E aí seus zoeiros, beleza? Matheus do Mr. Zoeiro Gamer, começando mais um videozinho top aqui pra vocês. Aviso rápido aqui, esse vídeo que vocês vão assistir, eu gravei ele agora de madrugada, horário que eu tô soltando esse vídeo. E desculpa por ele tá meio cagada, que eu gravei tipo zoando com os moleques e eu achei legal tipo postar, porque ficou uma zoeira bem engraçada. Então acompanha aí, não esquece de se inscrever, deixar o like, tamo junto, segue pro vídeo! E aí, vamos rumo ao Monte Chile de quebrada. Todo mundo de faixa, hein? Ô, calma aí, espera aí, tio. Tô bolado aqui, ó. Ih, a motiana tá subindo mais morro não, tio. Calma aí, mano, que eu puxei um grau aqui, cai de foda. Eu vou esperar aqui em cima. Eu caí, eu caí, eu caí, eu caí. Eu tô achando... Ai, caraca... E aí, irmão, qual que foi a fita? Vambora. Aí sim, tava... Aí sim, tava só... Puta merda. Puta merda. GTA e muitas drogas. Vambora, vambora. Ai, caralho. Vem... O Monte já tá tuxando, fi. Tá boagulado, fi, ó. Tá boagulado. Nossa, que nada. Ai, meu bom. Sai, Rick. Sai, Rick. Rápido, né? Os maluco tá vindo tuxando, fi. Nossa, a do Gustavo que era mais lenta. Eu te chamo aqui as rápidas, tu dá licença, ó. Os caras vindo... Ó, o Matheus. O Matheus tá vindo a milhão agora, tuxando. Agora começa, agora começa. Agora que o magu vai ficar sério. Tá boagulado. Opa, olha, subiu o morro ali, patrão. Não deu nada. Chambra. Pô, esse monte de carro de noite aqui, mano. O cara logo deu coitado de cabelo. O Gustavo foi reto. Hoje, era eu aqui, meu bom. Olha eu aqui. Chambra. Olha eu aqui. Vai, chambra, chambra. Chambra. Chambra lá na ladeira. Cê tá doido, Leitor. Chambra lá na ladeira. Oi, Henrique. O Henrique tomou um rolo lá pro lado. Vamos esperar ele, vamos esperar ele, vamos esperar ele. Precisa não, louco. Eu corto o caminho aqui, ó. Porra. Oh, Henrique. Chamou pro grau. E tu treta, escala, me fechou com tudo, mano. Se liga. Oi, Henrique, eu tô morto. Se liga. Se liga. Se liga. Vai tá caminho agora, hein, ó. Que caminho cortado, hein, cara. Meu Deus do céu da puta. Chama no grau. Chama no grau. Chama no grau. Chama no grau. Preciso cortar caminho, não. Aí, Matheus, vai vendo. Do seu lado, ó. À esquerda. E aí, Matheus? Com uma mão só, tio, vai. Chama no grau. E aí, caralho. Chama no Henricão. Brau. Nossa. O cara passou tuxando aqui, tio. Peraí, que agora até ela recuperar a velocidade, mano, é três dias úteis. E aí, contando que hoje é sábado. Tem. Mô. Olha o isoladão lá na frente. É o líder. Espera aí, ô excluído. Eu tenho culpa se minha moto anda aí, é de vocês, não. Eu tô igual o Palmeiras, só descendo aqui, ó. Matheus tuxou aqui, véi. Ó o Gustavo. Gustavo, não tá ligado hoje. Vamos esperar todo mundo na ponte. Peraí, 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 Matheus. Pega nóis, pai. Vambora. Ah, porra. Chama. Eita, porra. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Eu peguei a polícia, miada. Eu peguei a polícia, não sei porquê. Eu tô passando mal, mano. Nossa. Tio, eu tô com as mídias na calça, mano. Eu tô com as mídias na calça, mano. Eu tô com as mídias na calça. Ai, caraca, mano. Vambora Eita, oh Rick Que corte de caminho, hein, cara Deu ruim Deu ruim Seus cortes de caminho nunca dão bom, cara Melhor parar Oh, aquela hora apareceu um carro do nada, viado Isso é GTA Foi um sinal de Deus No GTA é meio difícil Oh, mentira, mano Tem ataque de gangue aqui, passa cortando Passa cortando Cortando o caramba Cortando o tiro nesses vacilão Eu entrei nos dois Mas os outros me expulsaram No final do teste não Porque senão os caras... Ah, aquele não tá ativo Senão os caras perrecavam aquele no... Aqui, tem que subir aqui agora Cuidado pra não ir reto de novo Opa Agora vem a parte difícil Mano, foda que nós chegamos aqui Um já foi Oh, tem um tronco aqui, velho Um já foi Eu já tinha ido há muito tempo Mano, não tá querendo mais subir, tio Vai, um pega embalo e vai batendo no outro Sai, Matheus Sai, Matheus Sai, Matheus Sai, Matheus Ixi, cara, parou, mano Parou aqui, velho Sobe de ré agora Ixi, mano, não quer mais subir Eu juro pra vocês Tá apertando Ó, não vai, ó E aí, tio Ajuda aí, mano Socorro Subi de ré, mano Sai, sai, sai Pega embalo Vem no embalo Vem no embalo Vem no embalo Vai lá de trás e vem no embalo, ó E vem puxando o grauzinho Ixi, mas aqui parou Agora eu vou cortar, ó Mano, não sobe, velho Não sobe Socorro Mano, cara, que seguiu subir Me calma assim, menina Eu tô caindo Ai, cara Aí, se ninguém vai embalar agora, ó Ixi, maturzinho Bora, viagem Ixi, mas não dá Minha bota não sobe Atenta, tio Você não terminou, não? Turbinei, eu já tô vindo Mano, aqui não vai subir, tio Era pra essa parada Esqueci Aqui não sobe, velho Mano, aqui não sobe Esquece, mano Pega o embalo aqui, ó Bovino naipe da viúva negra, tio Subiu, viado Subiu Subiu? A minha subiu A minha subiu Sai, 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 sai Mano Sai a sua do mano Só no grau, grau Só no passar mal no grau Na espécie Mano, eu tô subindo De primeira, Fih Eu já tô na terceira Aqui já, Fih, ó Embalado Eu tô na bundinha dele Essa moto Nem no lugar normal Pega a terceira Mas é assim Eita, porra Filha da p*** Tu tava colado, caraca É, eu tava comendo sua bunda Mano, juro que eu tô acelerando o máximo aqui, velho Aí vocês vai ver aqui em cima Aí vocês vai ver aqui em cima Aí eu consegui subir, ô Mercenário, consegui Calma aí, vou pegar o embalo aqui Se o viado não me atrapalhar Eu não peguei embalo Você pegou nem embalo Pro seu embalar, mano Mano, eu tô indo puxando o grau, velho Já era É, o moto não sobe, olha lá, velho Puxa a minha subiu Eu tô mó embalo aqui, cara Você falou que não pegou embalo? Seu mentiroso Se decide Tá se contradizendo, cara Depois daquela subida lá, ô Depois daquela subida ela vai pegar a mó embalo Você tem duas palavras, ladrão? Não A única palavra é que eu tenho que subir E vocês não conseguem Mano, a minha tá deslizando Aí, ó Tô quase no final do bagulho já Ah, você deu um acharré Não, não deu, caralho Foi não, papo reto Quer ver, eu vou descer aí de novo Então desce e sobe Mas desce tuxando, desce tuxando E aí, Matheus Nossa, agora pegou embalo, hein Quer que eu desça até vocês, hein? Putz, eu caí aqui, tio Fudeu Qual foi, patroa? Qual foi? Qual foi? Não vai subir ninguém Eu já tinha subido essa parte aí Na hora que vocês me chamou, pô? Ó Você já subiu tudo também, né? Já deu alguma coisa também? Não Tá, tá, tá Ô, mano, tem que travar no freio de mão É isso, tá Trava no freio de mão e solta Espera aí Espera aí Espera aí, que tá na frente O moto deve estar morto Ah, porra, agora aqui vai ser fruto, eu acho Ah, não, vai não Você já tá em cima já, tio Ah, cara O Matheus me travou aqui, ó Eu falei pra ele não usar a lança, fica travando Eu não consigo Ah, Gustavo Não calei, paixão Fica, mano Pegar primeiro nessa bagaça, também Eu matei o cara aí, tio Qual foi, trupe? Ah, mano, o moto parou, tio Vai, pô, na puta, sobe Eu não quero ir Você é louco? Minha bike anda mais rápido que saia bosta Subir de bike é mais fácil, né, pai? Nossa, olha o que falta ainda, mano E aí, patrão Dá licença O mercenário tá passando Ah, mas é que tá até fluindo bem Retiro o que eu disse É, mas aí é suave, caralho Mentira o que eu disse Que é reta, né? Ó o tamanho desse moto E aí, Matheusinho, roda a presa, vamo? Caralho, chamei no grau Que isso, caralho Não, 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 não Desce Desce A gente não vai chegar primeiro, não A moto dele tá descendo Eu vou chegar primeiro Não vai, não Eu vou chegar primeiro Eu pego seus planos, hein, cara Mano, eu tô passando mal, tio Caralho Ah, tio, eu tentei parar ela, mano Juro que eu tentei, viado, juro Peguei o esquema pra subir Aí, aí Henrique chama Tá vendo que minha motoca tá aí, não? Você não tá vendo ela aí, não? Chama Henrique Chama Henrique Passei do Henrique ainda Ixi, vai ser o último aí, o primeiro, né? Só porque vocês fizeram voltar os seus palmos Chegamos, pô Chegamos Uhul Putz, 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 putz E aí, tio E aí, tio E pra anardecer agora Ai, tô pegando fogo Minha moto tá aqui, cara E aí, tio E agora? E agora Vai, ó Um desce e volta pra a moto Agradeço o pessoal aí que tava assistindo o vídeo Pede pra deixar o like, se inscrever aí Tamo junto Tem vídeo, louco? Eu tava gravando, tio É sério, eu vou postar hoje Não posta não, eu cheguei em último Deixa o seu like Quer assistir até aqui Se inscreva Esse vídeo foi mais uma zoeira Tamo junto Valeu, até a próxima Mister Zoeira se despede por aqui Valeu, falou Fui Fui Exato